Essa música tocou tanto em 96 que ninguém mais aguentava ouvir. Mas ninguém perdia a chance de olhar o clipe com peitos à mostra. De tanto passar, pensaram que a atriz Carla Marins é que era garota nacional. Mas a musa inspiradora é desconhecida. Uma linda mulher de vestido preto que encantou Chico Amaral num bar de Belo Horizonte. A letra, a música, o clipe. Tudo era a cara do Brasil dos anos 90. Do Brasil, do Chile, da Espanha, da Itália. Esse acabou sendo um dos maiores sucessos internacionais do pop rock brasileiro de todos os tempos, se não o maior. E levou nada mais que 15 minutos pra música ficar pronta. Essa é a história de Garota Nacional do Skank. Vamos começar desvendando duas expressões dessa letra que, nesses quase 30 anos, muita gente ainda não sabe o significado. A primeira é o Sucupira. Ela é tão vistosa que talvez seja mentira. Quem dera minha cara fosse de Sucupira. O que ele tá dizendo é quem dera que eu tivesse cara de pau. Sucupira é o nome genérico pra algumas espécies de árvores, muito encontradas entre o Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então o cara tá com vergonha de chegar na gata de vestidinho preto indefectível. Ele queria ter cara de pau pra isso. E qual desses três vestidos seria hoje o vestidinho preto indefectível? Eu tenho a minha escolha e ele existe de verdade, tá? Eu já vou contar qual que é. Então vamos ver o significado da palavra. Defectível é aquilo que tem um defeito, que é destrutível. E o indefectível é o que não comete falhas, que não se consegue contestar, que é infalível. Portanto, o vestido dela é perfeito. Pra mim, a Garota Nacional estaria usando esse vestido aqui. Sabe qual que é? O Wingsuit da Insider, que é muito moderno. Ele se adapta a diversas situações, na correria do dia a dia e também pode ser usado à noite. E ele tem o grande diferencial da Insider, assim como a T-shirt, essa camiseta que eu tô usando, e inclusive os outros dois vestidos que apareceram. Ação anti-odor, não desbota e desamassa sozinho no corpo. Então não precisa passar. Um vestido que mistura estilo e conforto, e portanto é infalível. Eu não tô falando disso à toa. A Insider tá com os melhores preços do ano, na Black November. É a hora de aproveitar o meu desconto especial comprando um presente, masculino ou feminino. É só usar o meu cupom JULIOBF, que somando com os descontos do site, você pode conseguir até 40% off. Pra isso, é só clicar no link que eu botei lá na descrição, que o cupom já vai ser aplicado automaticamente. A Insider é o que eu uso no meu dia a dia, seja com camisetas, calças, shorts e underwear. E eu garanto que a tecnologia faz dela a verdadeira roupa indefectível. Agora deixa eu contar o contexto de como é que essa música surgiu. Com o sucesso do Calango, disco de 94, que vendeu mais de um milhão de cópias, a Sony viu que tinha acertado em apostar no skunk e deu toda a estrutura possível pra gravação do terceiro CD, que na prática era o segundo, já que o primeiro foi independente. Como em time que tá ganhando não se mexe, o paulista Dudu Marotti foi escalado pra produzir mais esse. E a mixagem agora seria em Nova York. A ideia também era não se afastar do Dancehall, do Calango. Dancehall nada mais é do que pop reggae. Não tem o pop rock? Então, mesma coisa. Como eu contei no vídeo de Jack Tequila, Samuel Rosa convidou Chico Amaral pra ser seu parceiro logo que fundou o Skunk. Ele se conheceu de Belo Horizonte. Além de letrista, Chico é multi-instrumentista e acabou virando músico de apoio do próprio Skunk. Tocando sax, Chico sempre foi um cara reservado, como bom mineiro, apesar de ser dona dos versos de grandes hits do Skunk, assim como em Garota Nacional. Ele fez essa letra depois de ir a um bar de Belo Horizonte, o Bar Nacional, que funcionou na Avenida do Contorno de 94 a 97, onde rolavam vários shows e, enfim, molecada se encontrava por lá. Chico viu uma ou umas garotas de vestido preto infalível. Na maior parte das entrevistas dele, de Samuel e dos outros, ele sustenta que não existiu uma garota pra servir de inspiração, mas que a Garota Nacional representa todas as mulheres. Garota Nacional é a garota que sai, tem todo o direito de viver sua vida com alegria, namorando, dançando, bebendo, o que for. É, mas tem uma entrevista dada pra Folha de São Paulo em que algum dos membros da banda disse a menina e a situação aconteceram de verdade. Se foi isso mesmo, o Chico mantém a identidade dela em segredo. E ele, então, se colocou na pele de alguém que se depara com a garota no bar e quer muito se deitar com ela, prová-la sem amor. A pessoa não quer mais nada no dia seguinte. Enquanto isso, naqueles dias, Samuel e os outros estavam compondo as músicas do segundo CD, quer dizer, terceiro, num estúdio de BH. O Chico mandou a letra por fax num dia em que o quarteto tava ali. E em poucos minutos, todo o instrumental já estaria pronto. Mas antes disso, Samuel pegou a Folha e leu pros colegas. O Skank não era uma banda de falar coisas muito explícitas. Aí, de repente, os caras leram. Uma libido do c... Quero te provar. Será que isso é um negócio legal pra falar? A gente ficou na dúvida se Garota Nacional não tinha uma letra muito explícita pro discurso do Skank. O tecladista Henrique Portugal concordou. O Skank nunca teve uma música tão explícita quanto Garota Nacional. É uma banda bem católica, ele disse a Folha de São Paulo. Eles gastaram mais tempo pensando sobre isso do que fazendo a música. Até que alguém lembrou que 30 anos antes, os Rolling Stones escreviam as mesmas coisas. Sem falar que os Raimundos estavam cantando. Era uma outra banda do momento, em 96. Então, beleza. Vamos fazer a música. O cara responsável pela levada marcante desse hit foi o baterista Haroldo Ferretti. Ele já tinha programado aquela levada numa bateria eletrônica, mas ainda não sabia pra qual música ia usar. A Rodo tinha batida lá. Nossa, que levada incrível, cara. Essa manhã começou, peguei a guitarra, dois acordes. Parará, parará, e a gente foi colocando as coisas. Beleza, e o refrão? Eu quero te provar. O Chico não tinha feito isso como refrão. Eu escolhi isso de refrão. Letra e melodia estavam feitas e tudo foi gravado em poucos minutos. Dizem que menos de 15. O Skank tava fazendo uma demo pra apresentar a direção da Sony. Pros caras já saberem se o próximo CD ia ser bom. E quando eles ouviram a primeira versão de Garota Nacional, eles já suspeitaram que aquela música tinha muito potencial pra repetir o sucesso dos grandes hits do Calango. Eles só não imaginavam que ela seria o maior sucesso internacional da história do Skank. Finalizada a demo, Samuel e sua trupe foram ao Rio e tocaram a fita pra Jorge Davidson, chefão da Sony na época. Eles começaram por Garota Nacional. E mesmo antes dessa música acabar, o Jorge falou velho, deu, não preciso ouvir mais nada. Podem tocar pro estúdio. Com a Valda Sony e com a moral de serem a maior novidade do pop rock nacional dos anos 90, eles foram ao Mosh Studios em São Paulo. Essa aqui é a folha de gravação de Garota Nacional. E ela diz o que tinha em cada um dos 24 canais. Metais, como trompete, sax. Aparecem duas datas na ficha. 18 de abril e 18 de maio de 96. Os artistas brasileiros se incomodavam com a diferença entre uma música brasileira e uma música gringa quando elas tocavam nas rádios. Mesmo comprando os mesmos equipamentos, a música brasileira parecia sempre mais fraca. O Skank queria resolver essa parada. Por isso, eles perseguiram as melhores batidas nas músicas. Tem um segredinho que o Samuel revelou que é sobre como ele canta essa música. E é como se fosse um cara da roça, né? A entonação é de um homem simples. É quase como um rap caipira. A música ficou com quase 5 e 20. O que, em tese, é muito para os padrões da música pop. E a gravadora e os mineiros cogitaram cortar ela, né? Reduzir um pouquinho. Mas eles mudaram de ideia porque confiaram no balanço daquele arranjo. O disco foi gravado em abril e maio de 96. E a Sony não quis nem esperar ele ficar pronto. Já lançaram o single de Garota Nacional antes mesmo da mixagem em Nova York. A mixagem é o processo de juntar todos os instrumentos, ajeitar frequências e volumes. Então, a música foi lançada em maio de 96. E os caras nem tinham ido ainda para Nova York para fazer a mixagem quando souberam que iriam competir, entre aspas, com os paralamas do sucesso. É que a EMI, outra gravadora, resolveu lançar no mesmo dia Lourinha Bombril. Pare e repara, olha como ela samba. Mas esse seria um duelo comercial, porque não eram bandas inimigas. O skunk foi bem comparado aos paralamas quando despontou nacionalmente em 93. Duas bandas que eram do rock nacional, mas cheias de referências das músicas do Brasil, da Jamaica e da África. Mas o skunk rapidamente mostrou que tinha identidade e não era uma cópia. A banda de Herbert, B e Barone tinha reencontrado o sucesso com Vamos Bater Lata, de 95, depois de um começo de década bem fraco. O disco Nove Luas tinha a missão de seguir no mesmo caminho do hit Uma Brasileira. Aliás, eu conto a história dessa música aqui no vídeo, o link apareceu aqui em cima e está lá na descrição. O som dos dois grupos estava ainda mais parecido. Um clima para cima, ensolarado, a cara do novo pop rock do Brasil. Lourinha Bombril, dos paralamas, é uma versão de Parate e Mira, do grupo argentino Los Pericos. Quando Samuel ouviu essa música no rádio, indo para o estúdio, ele ficou com inveja e ficou ansioso para saber qual das duas levaria a melhor. Bom, o escanko foi passar então 17 dias nos Estados Unidos para a mixagem e eis que a Sony mandou avisar. A Garota Nacional estava em primeiro em todas as principais rádios brasileiras. Sucesso absoluto de norte a sul do Brasil. De volta ao Brasil, o Samba Poconé foi lançado já com meio milhão de cópias vendidas antecipadamente e mostrou uma banda mais madura, só que ainda bastante calcada no Dancehall. A banda saiu para a turnê aliviada. O desafio do segundo disco tinha sido superado. Por onde eles passaram era casa cheia, emendando o sucesso do CD anterior. Foi o melhor momento deles, só comparado à turnê de despedida, o que Samuel chama de skank mania. Eles lotaram o Metropolitan, maior casa de espetáculos da América Latina na época. No Rio, do rock, só a legião urbana tinha feito isso em 94. Eles até ficaram preocupados do público cansar de Garota Nacional e do skank. Depois de três noites lotando o Olímpia aqui em São Paulo, apareceu um convite para eles tocarem no Gugu. A banda não queria ir, mas a Sony insistiu. A ideia indo no Gugu era tocar uma música só, Garota Nacional, e cair fora. Só que o Ibope não parava de subir. Mais uma, vamos lá, mais uma. Vamos lá, pra cá, torcida dão. Gugu e sua produção seguraram a banda por cerca de meia hora e foram emendando uma música atrás da outra, pegando a banda de surpresa. E mais, cara, eles ainda fizeram um clipe que deu o que falar. A banda aparece tocando e tem as performances de oito atrizes escolhidas pela produtora Conspiração. Camila Pitanga foi convidada, mas desistiu. Quem mais apareceu foi a fluminense Carla Marins, que atuou em várias novelas da Globo e se arrependeu depois que pousou pra Playboy em 92. O plano não era que ela ganhasse destaque, mas os produtores gostaram do sorriso e da simpatia da atriz. O diretor disse que o objetivo do clipe era ser num clima bem bagaceiro, tipo festinha, inferninho ou um ambiente pornô. O clipe explorou os corpos das atrizes que fizeram danças sensuais, quase todas, e ainda exibiu os peitos de outras mulheres, que eram modelos. É claro que choveu ligação na MTV. Carla era parada na rua e as pessoas perguntavam onde é que estava o vestidinho preto dela. Ela saiu nos jornais e disse Cada uma fez o que estava a fim de fazer. A música fala de ousadia. A estrofe Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos, como ninguém, fala de uma garota que o homem brasileiro não quer namorar, mas que dá tesão. É a coisa da musa. Musa do banheiro. Quando chegou no VMB a premiação da MTV, em agosto de 96, a jogadora de basquete, Hortência, anunciou que eles eram a escolha da audiência. Eles venceram nomes como Chico Sá, Ensinação Zumbi, Engenheiros do Havaí, Pato Fu, Raimundos, Renato Russo, Sepultura, Titãs, e seus concorrentes, Os Paralamas do Sucesso. Como vencedores, os mineiros foram aos Estados Unidos acompanhar o VMA, onde estava a nata da música mundial. Naquele ano, o VMA premiou gente como Alanis Morissette, Metallica e Smashing Pumpkins, além de ter vários shows, incluindo aquele em que Liam Gallagher se estranhou com Noel. Aliás, eu conto essa história num vídeo aqui no canal sobre o Oasis. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima e está lá na descrição também. Na premiação mundial, eles anunciavam os vencedores nas MTVs estrangeiras. E lá estava Sabrina Parlatori falando do Skunk. Skunk com Garota Nacional. Mas a aventura de Garota Nacional ainda não tinha terminado. A Sony ofereceu para o Skunk dar um esforço para tentar emplacar a música fora do Brasil. Mandavam versões em outras línguas, eles gravaram em espanhol. A Tica Nacional. Quando os caras perceberam, a música não estava só tocando nos países vizinhos do Brasil, como a Argentina e Chile. Como chegou em Portugal, na Itália, e foi um sucesso estrondoso na Espanha. E detalhe, eles não quiseram saber da versão em espanhol. Preferiram a em português mesmo. Isso de ouro em Portugal, Espanha, França, Alemanha. Muito louco. Todo mundo queria ouvir música brasileira. Fomos para a França, para a Itália. Era conveniente. A gente ficava afastado do Brasil. Para a galera não saturar da gente. Garota Nacional ficou em primeiro lugar na parada espanhola por semanas. Um feito que poucos grupos nacionais conseguiram. O fato de o refrão não ter uma língua definida, com certeza ajudou. Baby long, down, down, baby long, up and down. Uma mistura de inglês com imitar a percussão com a boca. Aqui no Brasil, o disco passou de um milhão de cópias vendidas. Disco de diamante, que significa mais de um milhão de cópias vendidas. Essa música também gerou uma história bizarra no Rio Grande do Sul. De repente, no refrão, olha o que o público começou a cantar. Quero te provar, Mariana vacatuna. Isso virou quase que uma tradição no estado. Samuel Rosa até se acostumou e passou a brincar com isso com o passar dos anos. Oh meu Deus do céu, perdão todas as ofensas da nossa querida Mariana. É só uma brincadeirinha. Pela internet, há diversas explicações sobre a origem do grito e quem seria a tal Mariana. Não bastasse tudo isso, a banda ainda foi acusada de plágio por um poeta da Bahia, em setembro. Mas, posteriormente, uma perícia apontou que as provas de que ele seria o autor de Garota Nacional e de outras músicas, na verdade, eram fraudadas. O Skank ainda bombaria em 97 com o Tão Seu e é uma partida de futebol. Primeira parceria do Samuel Rosa com o Nando Reis. Mas aí, depois de um excesso de músicas pra dançar na pista, a banda percebeu que tava ficando marcada e decidiu mudar de direção no seu quarto CD. Muitas pessoas ficariam chocadas ao ouvir o primeiro single nas rádios. Resposta, outra parceria de Nando e Samuel. Mas essa é uma história pra um outro vídeo. Essa aqui foi a história de Garota Nacional e até a próxima.